Olá, sejam bem-vindos ao Mundo na Zona, esse nosso programa aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovanna Branco, sou doutoranda em ciência política e pesquisadora de política russa, e hoje eu tô aqui pra gente falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias. Agora a gente vai para o continente europeu, começando com a Alemanha. Nesta segunda-feira, dia 29 de abril, deu início a um julgamento de nove indivíduos ligados a um grupo considerado terrorista pelo Estado alemão. Mais julgamentos vão acontecer nos próximos meses, mais pessoas serão levadas ao julgamento, mas neste primeiro momento nós tivemos nove pessoas como ponto focal desta grande operação agora que se inicia na Alemanha. Esse julgamento é de pessoas ligadas a um grupo extremista denominado Cidadãos do Reich, que começou nessa última segunda-feira. Este grupo foi acusado de preparar um golpe de Estado em 2022, de realizar alta traição contra o governo alemão e também de preparar uma série de ataques contra personalidades políticas. São caracterizados, portanto, como um grupo terrorista pelo Estado Alemão, justamente porque são absolutamente contrários ao estabelecimento da ordem política no país. O nome, inclusive, Cidadãos do Reich, já denomina de alguma forma o seu extremismo e as suas ideias que são amplamente ligadas à história da Alemanha. Os suspeitos que estão indo a julgamento, eles negam completamente o Estado Alemão pós Segunda Guerra Mundial, porque eles dizem que este Estado Alemão construído após a Segunda Guerra Mundial foi não apenas instaurado, mas também controlado pelas forças aliadas que venceram aquela guerra. Então, eles basicamente negam qualquer tipo de legitimidade do governo alemão pós Segunda Guerra Mundial, sendo, portanto, necessário um retorno histórico para retomar essas bases legítimas da política alemã mais tradicional, talvez remontando não apenas ao nacionalismo alemão, mas também algumas outras ideias desse período da Segunda Guerra Mundial, que são absolutamente extremistas em sua essência. Esses julgamentos vão acontecer em várias cidades no país, não apenas nas principais cidades, as maiores, mas realmente serão espalhados. E, de novo, começa agora com apenas nove pessoas, mas ao longo dos próximos meses nós teremos mais suspeitos indo a julgamento por esses mesmos outros motivos pela participação deste golpe de Estado que teria sido planejado em 2022. O líder deste grupo, Cidadãos do Reich, é uma pessoa bem interessante de ser analisada. Ele é um descendente de uma família aristocrática, inclusive chamado por muitos dos seus apoiadores como príncipe, e ele foi escolhido, a princípio, por essas pessoas do grupo, Cidadãos do Reich, para ser o chefe de Estado deste governo provisório que seria instaurado após este golpe planejado há dois anos. Então, ele seria essa pessoa central do movimento, representando justamente este retorno a um tipo de sociedade alemã cristã aristocrática, muito hierarquizada, muito dividida, e também com bases de um nacionalismo mais étnico, digamos assim, um nacionalismo bem exclusivista da sociedade alemã, que a gente observou fortemente, tomando muita proporção na Segunda Guerra Mundial, mas antes disso, a sociedade alemã também já tinha bases monarquistas, que também tinham preceitos parecidos com esses. Então, o grupo foi, de uma maneira geral, acusado de planejar este ataque ao próprio Estado de Direito, mas também um ataque violento contra o parlamento alemão, planejando prender políticos proeminentes e também assassinar algum deles. A princípio, o próprio primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, estaria nessa lista de possíveis vítimas, tanto de prisão quanto, possivelmente, até mesmo de assassinato por conta deste grupo. O Serviço de Inteligência da Alemanha estima que aproximadamente 20 mil pessoas em todo o país estejam ligadas a esse movimento. Então, é de fato algo expressivo na sociedade alemã, não é necessariamente uma grande maioria, obviamente, mas 20 mil pessoas é algo que a gente deve levar em consideração, sim. E o Serviço de Inteligência também classificou que dentre essas 20 mil pessoas pessoas ligadas ao movimento, aproximadamente 2.300 estariam prontas ou, pelo menos, preparadas para utilizar a violência caso necessário. Então, se, de fato, aquele planejamento de golpe de Estado tivesse ido à frente, se não tivesse sido detido anteriormente, muito provável que teria sido levado a cabo por mais ou menos 2.300 pessoas por todo o país, que estariam dispostas a pegar em armas justamente para fazer este golpe. Os suspeitos, inclusive, foram presos em posse de armamentos e munições. Então, demonstra, de alguma forma, algum tipo de preparo para tomar violência. Obviamente, ainda não se sabe se, de fato, eles teriam algum tipo de capacidade de realizar esses ataques. Os ataques foram prevenidos pela polícia alemã, mas o simples fato de eles terem conseguido se organizar na sociedade até chegar neste ponto é algo realmente interessante de se observar, levando em conta o histórico da política da Alemanha, principalmente a Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. Um histórico muito grande de um revanchismo alemão, de uma insatisfação com o status quo político, de ser um ambiente, de alguma forma, fértil para a emergência de ideias muito revisionistas em relação à política não apenas da Alemanha, mas também à política da própria Europa. E agora a gente vem, novamente, observando isso. Uma das principais políticas do governo alemão pós Segunda Guerra foi de abraçar completamente os ideais liberais, de se tornar uma democracia vibrante. Atualmente, a Alemanha é, com certeza, a principal base de sustentação da União Europeia. Então, é a representação de todos os preceitos que a União Europeia defende no seu continente. Mas, ainda assim, a Alemanha vem tendo dificuldades em como lidar com estas liberdades de expressão. Se, por um lado, o governo alemão pretende defender que o povo tenha essa liberdade de expressão, que não possa, de alguma forma, mobilizar os seus sentimentos e as suas opiniões em praça pública, ainda assim, existe uma dificuldade de como lidar com estes grupos mais extremistas que continuam existindo na sociedade alemã e que vêm se fortalecendo. Não apenas com a eleição, por exemplo, de políticos ligados ao Partido Alternativa para a Alemanha. Nós já falamos sobre esse partido várias vezes aqui no Mundo na Zona. É um partido extremista ligado a essas ideias da extrema-direita. Então, existe uma representação política do extremismo alemão, mas também por meio desses outros grupelhos que estão ao longo de todo o país e tem justamente esta vontade de ser também um braço armado, algum tipo de braço militarizado dessas ideias da extrema-direita. Então, no geral, esse grupo específico, cidadãos pro Reich, tem uma tendência pró-monarquista, por consequência antidemocrática, absolutamente contra toda essa visão da Alemanha após a Segunda Guerra como o principal pilar da União Europeia. Também tem visões xenofóbicas e antissemitas. Então, é realmente bem preocupante quando a gente observa o histórico da Alemanha ao longo dos últimos anos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem qualquer dúvida sobre esses assuntos, comentem aqui embaixo. E também, se tiverem sugestões para os vídeos das próximas semanas, também não deixem de falar por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.